Quais as estratégias para captar recurso? É através de emenda parlamentar? Eu posso captar recurso municipal, estadual e federal? Pode. Eu preciso de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal ou de um senador? Pode ser que sim. É uma estratégia. Mas capta-se recurso apenas com apoio político? Não. Existe muita captação sem apoio político. Muita mesmo. Só que as pessoas não sabem. Outra coisa também. As pessoas vivem num momento de ansiedade gigantesca. Um imediatismo. Meu Deus do céu. Ninguém aguenta esperar nada. Todo mundo quer tudo para ontem. Na captação sem apoio político, ela existe sim, de fato. Só que ela demora um pouco. É uma estratégia diferente. Então qual é a melhor estratégia, Márcio, de todas essas listadas? Todas. Sempre a melhor estratégia são todas. Por que não tentar todas? E vamos verificar o que sai primeiro. Um ano a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Vamos verificar o que sai primeiro. Agora vamos verificar o que sai primeiro. Vamos verificar o que sai primeiro. E vamos verificar. Eu vou verificar. Obrigado.